Música Fala galera, tudo bem com vocês? Tô gravando essa intro aqui pra vocês porque o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente Na verdade eu tava jogando a solo kill, pra quem não sabe tô jogando no servidor do NA Tava Diamante 2 lá e eu peguei Mestre fazendo apenas uma composição Em vez de postar só uma parte da composição que eu acredito que seja a melhor composição do patch disparado Que surgiu de ontem pra hoje, eu falei pra vocês que isso vai acontecer, querendo ou não Então eu decidi gravar eu fazendo a composição porque eu acabei jogando 5 vezes com a composição Algumas vezes eu não queria já que ela acabei jogando Algumas vezes eu forcei, outras vezes não Então vai dar pra aprender bastante sobre ela Acho que vai ser um vídeo bem educativo em termos de como jogar com a composição E é isso mano, vocês vão enxergar vários cenários A composição gira em torno da Renata usando a Morello Pistola Hextech, itens de tanque na linha de frente com o TK E a Vai Seguida do Silco buffando tanto a Renata quanto o Victor E o que sobra no Victor de itens de AP, certo? A ideia é justamente você ter muita cura e dano por segundo na Renata E um dano muito explosivo por meio do Victor com o Silco dando mana pra ele Fazendo com que ele caste o ultimate dele muito cedo, beleza? Vou deixar o VOD aí pra vocês Deixa o feedback aí do que vocês acharam do vídeo O que eu poderia melhorar de repente Tamo junto É nóis Caraca mano, olha o meu start de Inovator Só que eu peguei algo muito desafiante Que nóis ele, eu acho Nossa, esse aqui era o jogo de Inovator Botei o Awaken porque ele estuna mesmo sem estar com o Challenger procado O Engarde funciona Mas é brincadeira que eu nunca consigo fechar os pares no early game também, velho, sério Nossa Semi-F, moleque Esse é uma good loss Spag eu ganhei ainda Peguei prismático de exilado e perdi o jogo porque esqueci Ah, eu também sempre esqueço, mano, sério Não se sinta culpado, velho É brincadeira a quantidade de vezes que eu esqueço disso Nossa, olha o meu Warwick, moleque A gente dá pra leva e põe o Isaac aqui Meu sonho seria um Trynda, velho Um Trynda aqui eu fico gigantesco, mano Um verdadeiro titã Pior que o que eu mais quero aqui é Static, com certeza Aí eu tiro essa Static do EZ e põe no Warwick Não sei ainda, André Um tit set só, mano Muito cedo pra dizer Aí, eu queria tanto essa gota, velho Não tem bastão também Pegar o meu Arco Aí não sobrou nada bom, velho Tudo ruim, fazer Brambo, eu acho Serve também, não serve? Mas será que Challenge é mais importante que Kintech, mano? Achei Kintech tem mais valor, não tem? Mas eu seguro isso, eu acho Cara, eu não sei nem se eu seguro esse Draven na real, mano Porque ele vai ser o último muito depois, velho Não Se tem área que tá muito forte Ela não tá muito forte não Eu quero pegar uma Static De preferência A gente ganha de quase todo mundo Talvez eu perca pra esse cara aqui A de Seraphine já E o resto a gente tá bem forte É, a bateria azul na área é forte mesmo Isso aí é forte mesmo Nossa, pior que rodou canhão pro EZ Canhão aqui nesse ponto é muito bom Muito ataque speed Ah, eu perdi né mano Pô, tinha dois caras que eu sempre ganhava E esse cara que eu perdia O jogo nunca ajuda a nós O jogo nunca é nosso amigo Ali onde tá o Zaki, esse celular Tá bom que a área vem quente Já já aparece uma comp de área Agora quem eu acho que realmente é inutilizável É o Kha'Zix O Static é brabo aqui Aí outra armadura Morela Meu próximo level é Challenger Preferencialmente Camille e Zillion Acho A gente tá bem forte agora Nossos itens estão muito fortes É, a Echo de Ludens é quebrada mesmo Ah, nasceu quebrado já o Augment né mano Tem jeito Nossa, como que esse cara tá... O Knife Edge é muito fora da curva né mano Tipo, esse cara tá ridículo mano Ele não tem uma peça upada quase né Knife Edge é muito absurdo pô Tipo, olha esse cara Esse cara tá gigante eu acho Não, ele roletou até zero Ele tem um Kha'Zix 2 nos... Ele tem um Kha'Zix 2 nos 6 moleque Talvez ele perca ainda mano Porque é prova maior que esse boneco é um lixo Mas calma lá vai, olha as energias dele também Cara, eu não sei o valor disso aqui Se isso aqui é bom ou ruim mano Até hoje velho Acho que é trio mesmo É o safe né mano Poderia estar rodando 5 Kintex Se eu tivesse 5 Kintex Ele tem cara de Irelian 9 Então, esse cara aqui teoricamente ele tá patético Só que ele tem Knife Edge Então, sei lá, ele tá bem Porque ele só tem peça uma estrela mano Nossa, o que a bandana dele salvou E CZ não tá nem escrito, pô, sério Era pra ele ter tomado 3 CZ diferentes, velho Só achei que tem ruim aqui de novo Cara, eu quero esse Draven agora Só que eu não queria tirar a Quinn, tá ligado Acho que é isso aqui assim Oh, que não veio um Trindazinho pra nós É brincadeira também, hein mano Um Trinda Pra fortalecer a firma Esse cara vai tirar o nosso streak, mano Certeza, velho Ele acabou de pegar 7 Coração de Innovator Porque os outros 2, cara, eu ganho, mano Então, como eu tenho que perder a streak aqui Porque o jogo é assim Eu já sei quem eu vou enfrentar, tá ligado Ah, moleque, beitamos A gente ganha desse cara, né Pelo amor de Deus Agora que eu falei isso Esse cara tá muito fraco Ai, a casa tá caindo pra gente, rapaziada Tá de boa, tá de boa Opa, opa, opa Acho que não tem segredo, né Level isso, mano Só que eu queria amorelo nela, né Esse pá Ai, acho que eu vou mostrar pra vocês a comp Vocês viram a comp da Renata Já que tá rolando, velho Ou não viram Uma boa hora de eu mostrar Pro 8 aqui É a Renata com o Morello e o Gunblade, mano Full Bruiser Vai Isso dá Sijuani, mano Acho que isso é melhor por enquanto, velho Ah, eu perco pra esse cara, né A quantidade de jogador que pega 8 no 4-2 do NA, mano É surreal, pô É um servidor muito diferente, mano No BR quase ninguém pega 8 no 4-2, mano Aqui, tipo É comum, tá ligado Ou, olha a cura da Renatinha, velho Parte é por causa do trio também, né Aí, tipo, você roda Silco Victor Põe o Silco pra buffar os dois Roda Static Que nem tá aqui Acabou o jogo, velho Não lembro pra isso Nem isso Nossa, o Cazicão estricando, velho O Possem Branco ficou uma bosta aqui, hein, mano Nossa, eu quero esse Victor, velho Mas não passa, né Mas queria tanto Relaxa esse Cazix aqui, velho Ah, é bastão E eu não faço nada Eu tenho 3, 4, 5 Se bem que eu tenho 6 itens já, né Só pra criar armadura, mano Quero a Titans no pior dos cenários Quero uma sejuzinha, velho Cara, o que eu roleto mal é brincadeira, né Ai, a gente tomou Zephyr do Scrap, moleque No meu tanque Eu quero tirar os itens desse Singed, velho Ou a gente perde aqui Nossa, a gente quase ganhou, mano Opa Beleza Cara, quem são os Kintechs, velho É os 3, né Zack, Renata e Victor Ah, tem que ser Future Sight, mano Puxil Cara, por favor, velho Me dá uns braus, velho Ah, vai ser Zephyr do Radiant aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Cara, ó Sai isso Sai isso Sai isso Entra 4 Brawlers No caso TK mais Sejuani Sai isso Entra o Swain Ou Serafine, velho Essa é a minha comp, velho Bom, essa aqui é a comp, basicamente Essa aqui é o Esqueleto, né É que eu queria uma Renata 2 Pelo menos pra ir pro 9 Mano, queria alguma coisa, mano Não consegui ir pro 9 assim, velho Vai ser muito ruim ir pro 9 assim Suco Renata Não quero TK Não quero TK TK Caraca, mano É brincadeira isso, pô Sério Nem consegui saltar, mano Agora vou ficar com dois par de lendária segurado no banco, velho Tão sabotando a gente, velho Bom, mas a ideia da comp é essa, mano Deu pra sentir já, eu acho, né Tipo, não era pra eu tá ganhando esses rounds aqui que eu tô ganhando, velho Cara, por favor, velho Uma Sejuzinha, cara Ah lá Esse cara tá com a comp, só que ele não tem morela, tá vendo Tá sem o Silco também O Zephyr Radiante é muito broken, ele é forte mesmo Mas eu não sei se... Eu prefiro esse álbum como gold do que prismático, saca? Tipo, eu prefiro... Tipo... Uma Zephyr normal e pegar um álbum de gold do que ter que pegar um álbum de prismático pra Zephyr Radiante Eu não sei se deu pra ser claro, mas... É, esse cara sou eu, só que ele tem a comp irritada Tô trolando, mano Não tô escaltando, velho Se eu perder vai ser culpa minha, mano A Vai 2 aqui é muito Ryuji, velho Bom, essa é a ideia da comp, mano Aqui a única coisa que tá faltando é o... Essa Rek'Sai seria um TK E seria um Swain no lugar desse Arcanista que eu botei qualquer Só que agora, como eu tenho 0 de gold, mano Mesmo tendo 80 de vida, velho Eu não consigo bater 9 mais Agora eu vou ficar no 8 pra sempre, velho Nossa, Zephyr... É... Bom... Acho que Fon nem é bom aqui pra mim, não É no TK aqui É uma Vai 2 também A Vai 2 é muito importante, mano Botei o Ziggs pra tentar ser engolido Vamos ver se dá A gente vai pra uma Renatinha do cara, né? Eu não acabei de cair quando esse cara Acabei de cair quando esse cara vai perder pra ele, mano Tem que capacarar esse TFT, né, mano? Beleza Bom... Eu acho... Quase certeza Que essa aqui é a melhor copy do jogo, velho Quase certeza, mano Só que ela é muito dependente de lendária, né? A gente quer o Silk, a gente quer o Victor, a gente quer o TK, mano São 3 lendárias, velho Mas... Eu tenho quase certeza, velho Eu vou ter que Snipear o Socialite aqui, mano Ou Snipe o Draven Aqui não, velho Vou levantar o Draven, velho Mas eu tenho quase certeza que essa aqui é a melhor copy do patch, mano Mas eu tenho quase certeza que essa aqui é a melhor copy do patch, mano Vou falar que eu tô sem Front chupada, velho Minha Front tá muito magrinha Olha o Poison aplicando, velho A gente perde, né? Só o Kha'Zix 3, né, mano? Agora esse Kha'Zix faz algo Ih, cara Vai nem tá contestada, pô Só não achar Ah, se bem que tá sim Tem dois caras de velho 6 Strikers não é uma copy, né, mano? Não é algo forçando O cara fechou X3 também, pô Tô contra ele, né? Ah, mano, sei lá, velho Vai aqui, né? Ah, mas eu não ganho, mano É... Esse X3 acabou com as nossas esperanças que a gente já não tinha, mano Moleque, se não fosse X3 Ih, a gente tá ganhando Beleza, beleza Ai, mano, eu queria tirar essas... Ah, cara, eu acho que eu vou queimar o Social Light, mano Só o Kha'Zix 3, né, mano? Ah, esse aqui é a melhor copy do patch, mano Tá... 100% de certeza aí, tá? Tá cravado, mano Tá cravado aí pra vocês que é a melhor copy do patch, velho Eu não vou ganhar porque agora ele não vai deixar mais tomar a Zephyro, né? Ele não vai deixar no Social Light mais, ele não é besta Mas foi uma boa run, tá ligado? Ah, mano, eu vou apostar que ele é besta, é um round, velho Aí, ele não é, mano, tá vendo? Só que eu não acho que ela é extremamente forçável, mano Porque... Porque... É muito lendária, mano Tem que saber fazer Fast 8, tá ligado? Tô muito close, velho Eu quero essa Chojin, mano Pode ser rabazão, tá E aí, mano? Tamo junto, né? Tem uma Kaiça 2 aqui, moleque Vale a pena, né? É difícil demais, mano É roleta russa, mano Ele tá pondo em qualquer spot, velho Mas agora a gente tá bem posicionado, pelo menos Eu acho, né? Beleza, ganhamos Beleza Mano... Eles têm um dia aí, velho Até ir pro YouTube, mano Ah, mas, ô Gustavo Você tem que parar com isso, mano Não existe resposta pra isso, velho Se TFT fosse fácil assim Quem é o carry do mid Quem é o carry do early game Quem segura item pro quê, velho Todo mundo seria Challenger, velho Não existe isso, mano Eu não sei dizer qual é o mid game da comp, tá ligado? Nessa partida aí eu usei, sei lá Warwick e eco, velho Muitas vezes vocês ficam querendo receitas de bolo Que, tipo, nunca vão te agregar como jogador, mano E eu falo isso na moral mesmo, velho Pra você melhorar, velho Morelo Makeshift sempre, né? Sem erro, velho Aqui eu quero um eco pra ser holder de morelo Minha primeira partida do set peguei riqueza ascendente e ovo dourado Caralho, moleque Fizeram em inglês porque eu não serve o DNA, mano Tenho que arrumar depois Eu não vendo nada aqui Cara, não tem o board aqui, velho Acho que é isso, mano Mas eu não tenho certeza não, velho Esse cara tá forte, hein, velho Pera que eu não mato isso, hein, mato Mato, 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 mato Mato Ah, velho Tô com o impulso Hextech, velho Cara, vou trocar essa base aqui pra Yordle, provavelmente, velho Isso aqui Ô, Sony, cadê aquele LOL Chess? Será que o Sony tá aí ainda? Cadê aquele LOL Chess de como é o early game de Kork, velho? Já esqueci, moleque Nossa, tem uma galera de Assassin Aqui tem gente que acredita na Secreta? Tá de brincadeira, né O que eu acabei de ganhar de um Kha'Zix 3 de Secreta, ó, Kylo Kha'Zix 3 Show 3, mano O cara não viu nem jogo aqui A gente tá indo pra Secreta de novo, ó Isso aqui é a Gunblade já Era Swain, Pop, Ziggs Era isso mesmo, velho Cadê? Era isso mesmo Beleza Brabo Ah, cara, eu vou aceitar ficar mais fraco aqui, mano Sério É o Lucian, né, velho Vamos testar, eu quero testar essa base Meu Deus, era o Darius Eu tenho minha ordem Eu não sei porque eu tô com uma Ilaoi ali, velho Sabe o que é pior? Eu acho que eu vou perder o round por causa disso, velho Nossa, eu vou perder com certeza por causa disso, velho É nada, olha a Ilaoi jogando, pô, não tem jeito, mano Oh, o tanto que Makeshift Armor é idiota, velho Não tá escrito, velho Cara, eu não pego item de tanque aqui porque eu tô de Makeshift, velho Cara, o Darius é a melhor peça ou é a Leona, velho? O Metal é mais difícil do Black Eu não sei quem é a melhor peça, só se for Darius 2 O Blitz, pelo menos aqui, faz eu matar uma peça ou outra Nossa, que esse rato tá bagaçando minha backline, é brincadeira, pô Então vai tomando o Narsão, moleque Vai tomando o Narsão, toma Close O Ziggy está em falta, né? Ele ia fazer uma Diff gigantesca aqui pra nós, velho Eu posso fazer isso Eu posso fazer isso Não pegue o meu Hammerman Acho que eu priorizo o Gold aqui, velho Isso aqui é melhor Ah, o cara tá level 6 Porque ele tá de Hyper Home, velho Querendo Tune Shot, mano Tune Shot no Core que é muito importante Ah, era pra gente tá em Streak, velho Sai fora, Trinda Sai fora, Trinda Sai fora, moleque Vai tomando Tá Ah, eu vou pra Pop 3 aqui, né? De Holder Seja no Tune Shot Ah, isso é 90 de Tank, mano Exterminate 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 Cara, o Sony não fez a conta pra mim da Rabadon, velho Que eu pedi, velho Tá de olho, Sonyzão Time to start some trouble Não fez a conta pra mim, moleque Isso aqui é melhor, velho Foda, peça tinha um boneco só Ah, a gente caiu contra o level 6 A gente não ganha nenhuma Que conta Eu falei, cara Tu é analista, mano Eu queria saber se Porque você lembra que no set 3.5 As pessoas usavam Rabadon na Irelia Como substituto de Gumi Que não era o melhor item do mundo Mas elas usavam como substituto Eu queria saber se isso ainda tá valendo, mano Se Rabadon é um item decente Ou se é um item totalmente nojento, tá ligado? Acho que esse é meio gordo, velho Tu é analista, tá ligado? Se tu não estiver encarregado de saber isso Quem vai estar, tá ligado? Ah, como que o Nock pulou no meu cork, pô? É brincadeira isso, velho Ah, é brincadeira isso, mano, sério Eu nunca vi tanta gente de Assassin também, pô Toda hora tem alguém, velho Eu não consigo, mano Todo mundo estrica de cork Mas eu não consigo, velho Meu cork sempre é magro, velho Será que isso é melhor, velho? Deve ser, mano Pior que tem Blitz pra enfrentar Próximo round eu up e coloco isso, velho Ai, eu inventei o Zeke sem querer Nossa, eu tô magro, hein, velho Parece cansado, é ruim, então? Eu preciso aprender a jogar de base de cork, mano Toda vez que eu jogo de cork eu me foda, velho Eu não sei, velho Toda vez, mano Eu acho que eu não posso tirar Twinshot nunca, mano Tipo Eu vou mal nessa partida aqui, provavelmente, velho Agora já era Não é a porcentagem, é E a área do 3.5 era a porcentagem? Que isso, gente? Beleza Cara, por enquanto Ah, vai aqui Tá facinho seu, não tá? A gente tem 3 body, velho Eu queria um scholar, mano, por isso que eu tava roletando Ai, eu pulei, mano, eu esqueço que o caçadinho é scholar, mano Toda vez, velho Sério, toda vez, mano É o caçadinho aqui, mano Quando a Renata não é ingrata, é isso que acontece Quero trocar esses bodyguards por bruisers também Tirar o Yordo A gente perde o Yordo aqui, dane-se, né, mano Tipo, não é horrível, dá pra rodar Tá Deve ser a mesma A mesma coisa não deve ser, né, na real Cara, poderia só por hackstack também, né Tá Posso fazer spell crit e ionic, velho Parece bom, né Mas eu não quero por item na Seju, não, velho Ai, eu vou perder Eu não queria, velho Foi tão perto, mano Eu preciso do kentek, velho Só que eu não queria tomar 100x0, mano Nossa, como assim? A Seju nem lutou, velho Nossa, fodeu, velho Nossa, essa loss aqui foi triste, mano É, é esse álbum de idiota de Ludens, né, mano É sempre ele, velho Tem jeito, velho Vou ter que coletar bem, mano É, tô ferrado, né, anyway Eu acho Quase certeza A manopla não é o item dela É do Victor E eu não quero vender a Renata depois, tá ligado Eu preciso de uma fronteupada, mano Nossa Graças a Deus, velho Deus abençoe A parte 30 Se tiver uma lendária que eu quero no banco Eu não vou conseguir pegar nunca Eu quero o seal Pegar as duas lendárias, mano Nesse caso eu quero o goto, eu acho Ah, vocês vão pôr e roletar aqui Eu preciso tirar esses arcanistas Preciso roletar bem, mano Eu não tenho muito gold, na real Eu tô bem mal O seal é ótimo Cara, acho que quatro brisas é mais importante Era aqui cipar também Quinta é que faz falta, hein, mano Com isso eu provo com quatro arcanistas, mano Fica insano, né, velho Nossa cipar, velho Nossa, mas que dói abrir mão disso, dói Mas é a play, né Acho que é nela, né Cara, em teoria a gente tá bem agora Só preciso da vai, mano Bom, essa é a comp, por enquanto Eu quero tirar essa conta do Zack Ele não tá pegando armadura improvisada Esse Yonic provavelmente vai no Swain Eu acho Porque eu tô de armadura improvisada Ai, que medo desse cara Não sei qual comp eu achei mais divertida Nossa, esse é Alistar, velho Perdemos, né, mano Ai, que loss amarga, velho A gente só precisa de uma front boa, velho É isso que tá faltando pra gente ir muito bem Preciso tirar esse que tem de Cisar aqui, mano Urgente, velho Beleza Vos han aqui em cima Vos han aqui em cima O Ct não entra Ainda vai também, né, mano Acho que é isso, mano. Tamo bem. Good to go. Pior que uma vaizinha aqui já fazia muito estrago pra gente. Toma. Pior que Zéria é da hora mesmo, véi. Se pra que Zéria é contra uma IP, que é divertida pra caramba. Roda esse tapete, mano. Eu vou tomar o tapete com certeza, né. Não tem outro cenário possível. Pô, só embate, hein, mano. Que isso, mano. Quase que o cara rouba ali, véi. Ludens, Scholar, Battle Mage. Ah, não. Mas eu tô mais forte que esse cara, véi. Volta aí, Vitão. Beleza. Toma. Acho que eu ganho desse, ganho desse. Talvez eu perca pra esse por causa do tapete, mano. Mas acho que eu não perco, não. Vou explicar um pouco o time. Ah, mas é o Warwick 3. Eu não tinha visto isso, mano. Fodeu, véi. Warwick 3 bagaça a nossa Frontline. Tem que SS ainda. Como? Eu quero Arcanista mesmo. Eu não quero não. Eu tiro Swain. Tem que o Swain tava dando uns daninhos, né. Aí eu quero, sei lá, Seraphine, esse pá. Eu volto a roletar aqui, mano. Vai. Cara, esse aqui é mancado, hein, véi. Olha o Victor, véi. Vério, moleque. Eu ganho desse maninho, véi? Ai, meu Victor não vai lutar. Ai, o Sil... Mano, o que o Silco salva o Victor, pô. Não tá escrito, véi. É surreal, mano. É surreal, pô. Tá, mano. Se essa aqui não é a melhor comb do patch, eu tô maluco, pô. Sério mesmo, véi. Quantas Vais tem fora da pool, mano? Três. Seis. Eu não vou achar vai desse. Mas o nove tá muito distante também, cara. O nove seria seis Bruisers, com certeza, véi. Ou seis Arcanistas. Você quer no cada um item? Ah, mas não é mal. TK-1 assim é meio mal, mano. Eu não sei se vale mais a pena eu roletar o VAC, véi. Porque vai ser aquele level sem colocar peça, mano. Realmente é level, mano. Ai, eu vou perder, né? Armadura improvisada. Mas eu acho que vale a pena, mano. Eu não vou alimentar esse round, não. Ah, esse cara maceta a gente na porrada, pô. Sério. Esse cara dá pra ganhar, pô. Ele tá de nark carry, velho. Brincadeira, pô. Caralho, que comp, véi. Sério. A gente tá 100% contra esse cara. Toma. Esse cara pode ganhar da gente, mano. Ele tá de GS, mano. Eu vou roletar no próximo round só agora. Ele tá de tapetinho e GS no Jace, mano. Eu tenho que splitar o time. E eu vou tentar fazer ele errar, né? Difícil. 250 de ping, véi. Deitar assim, véi. Eu acho que eu não ganho dele, não. Ele tá com um setup muito específico bom contra a gente. Se não tivesse tapetinho, eu botava fé na vitória. Opa, beleza. Beleza. O Victor deu 22k de dano, véi. Por isso que é broken ficar assistindo VOD, mano. Das outras regiões, mano. Tipo, ninguém sabe da existência dessa comp. A boa notícia é que tem gente que aparece aí nas lives fazendo, mano. Tipo, eu cheguei aqui pra fazer, véi. Mas é muito broken você assistir VOD de outras regiões e, tipo, não streamar, tá ligado? Em início de set, véi. É muito broken, véi. Tem o mano lá da Coreia também, top 1 da Coreia, que joga de stat, que nasce vir, véi. Você que fez a comp? Não, lógico que não. Eu não faço comp, não, mano. Fazer comp é coisa de nerd, véi. É só copia, véi. Tem uma variação dessa comp pro leite, que é sempre se tu win. Ué. Tu quer uma comp mais de leite, que seja win, do que você rodar 3 de área no campo? 4, véi. Tá maluco, pô. A gente tá saindo melhor aqui. 4 lendárias, como assim, véi? Já roda 4 lendárias, hein? Ué, mas não tô te entendendo, Rodrigo. Como assim variação, mano? É a mesma comp, só que level 9. Não tô entendendo. Cara, pior que esse showzão aqui é pica, véi. Eu estou na hora, Black Shoe! Lá vamos nós de novo, mano. Tô louco, disfarça. Beleza. Vamos disfarçar, vamos disfarçar. Lima, Oscar Lima, diria Kork nesse momento. Eu tenho que pôr em português, véi, o jogo, mano. Tô trolando, véi. Eu tenho que fazer uma pesquisa direito. É que eu tentei uma vez e não deu certo, daí eu desisti, mano. O Sluper pegou o Mestre com quantas partidas? Porque pra ele ter me zoado, ter me chamado de diamantinho. Deixa eu abrir o que o LoL Chess dele, véi. Pior que eu tomei muito bot 4, mano. Ficou feio pra mim, véi. Deixa eu ver esse canalha aqui. Sluper, FT. 20 partidas, Mestre e 1 PDL. Packs. Já jogou? 16, mano. Ah, mano. O cara é muito canalha, pô. Sério mesmo, véi. Tá, eu quero muito um Twin Shot aqui, véi. Ué, não precisa conectar a conta no LoL Chess. Eu não tenho a conta conectada, pelo menos. É só tu pesquisar seu nick e o servidor, tá ligado? A gente faz eco aqui sempre. Ai, fodeu. Tô virando mono, véi. Acabou pra mim, véi. Sério. Tá, não tem ninguém de Assassin. Nem vou mexer no posicionamento. Pior que é mó bom a sensação de eu poder forçar as comps em outra região e, tipo... Tipo, se eu tivesse no BR, talvez já tivesse gente fazendo, tá ligado? Aqui eu acho que não vai mudar nada eu fazer as comps. É mó bom, véi. Vou pegar Mestre com o mesmo partida que o Tec, tô com o 14 diamante 1. Ah, mano. Mas é que eu fico testando muita coisa no início de set, véi. O jeito que eu jogo é muito ruim pra começo de set, mano. Eu fico perdidinho, mano. O melhor jeito é se jogar fazendo strat. E eu não faço. Não, mas é brincadeira que eu highrolei na última partida, achando aquela Renata, velho, com, sei lá, 3 holes, véi. Vamos ser sinceros também, pô. Eu pego esse Lucian aqui, véi. Sério. Só pelo valor do Lucian. E agora, mano? Não, 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 não. Não diga um bladezada, véi. Porque eu não quero duas peças com item, tá ligado? Porque eu tô de meditação, véi. Lima, Oscar Lima. Beleza. Lá na frente de novo. Nem um socialitezinho bom pra troca, véi. Beleza. Mas essa não é uma comp fácil de fazer, mano. Qualquer comp que é dependente de lendária e é fast 8, mano. A chance de você se dar mal se você não jogar direito é muito alta. Cara, qual que é o mutante, véi? Ah, é o de mana. Toma. Cobra. Não, relaxe. Eu só tô aprendendo a comp pra ensinar vocês, véi. Tô mano não, véi. Será que o Blitz tem mais valor? Cara, mas o jogo tá me dando a Morela Gunblade, cara. A culpa não é minha. Porra, isso é uma coisa que o Sony falaria... O Sony não, que o Todd falaria, mano. Que merda, véi. Pô, Morela não funciona na Ashe. Alguém avisa o mano ali, véi. Ah, eu tô usando esse aqui porque era meu melhor start, mano. Porque é start de economia também, véi. E é fast 8, então sempre que tu conseguir encaixar Yordle... É bom, mas não necessariamente precisa rodar Yordle. Tô ligado? Beleza. Cara, cadê o Sonyzão? Sonyzão, é só o Swain agora, véi. Só tá faltando ele, Sony. É só o Swain, Sony. A gente finalmente vai conseguir o nosso start, véi. Finalmente, véi. Será que eu faço, mano, o ZZ Hot? Beleza. Não tem porquê ter pressa, eu acho, mano. Nossa, porque esse cara tá uma pica, velho. Ah, cara, mas eu acho que eu aceito a luz aqui, véi. Vou fazer não, mano. Porque eu quero static, preferencialmente. É, eu não vou parar não. É pior que pra esse cara aqui, eu acho, véi. Vem, Swainzada. Eu não vou roletar por você, mano. Mas venha isso, hein. Tá por reto, mano. Beleza. Tá vindo, mano. Nossa, dói segurar essas coisas aqui, hein, véi. Acho que a vai solta só é melhor, mano. Eu não quero por item, véi. E a vai é quebrada, mano. Não, é a cena, mano. Aí, trollei aqui. A cena é melhor, véi. Aí, tá troll isso, véi. Porque a cena de meditação deve ser boa, mano. Ela cura bastante o time. E eu só preciso de tempo, mano. Sempre Turma do Fundão, mano. Vocês também são da Turma do Fundão, véi? Não tem jeito, mano. Cara, aqui eu give Yordle, véi. Mais alguém aí da Turma do Fundão, véi? Olha que transição smooth, mano. Não tem como. É o que tá vindo, véi. E aí, Matheus? Tá animado? Ah, mais ou menos, véi. Tá indo, né? Já vai ser uma pica, véi. Próximo round. O Pua botou os Yggs. Anota esse level 7 aqui, ô, Sonizão. Ai, olha esse Zillion, mano. Andando slow no meu time inteiro, véi. Até quando você pegava no saco, agora o novo tá chegando aí. Tá chegando perto, não tá, véi? Renata é Moreno e Gunblade Blue, véi, provavelmente. Mas o Blue é o item que menos é importante, se for. Tá, eu quero muito Static. Static não passou, então eu quero item de tanque, cinto. Se não, eu pego outro bastão, véi. Eu quero Double Cinto, né, véi? Ela vai vai tancar muito, mano. Beleza. Eu give a meditação dela aqui. Nossa, olha esse level 7, mano. Eu acho que eu avanço, ó, véi. Capaz de eu perder pra esse cara aqui, se for. Então, cara, esse level 7 tá muito bonito, pô. De Yordle, véi. A gente vai perder, né, Mausarar 2 é muito chutado, véi. De ascensão, Mausarar 2 de ascensão é uma das paradas mais insana do mundo, véi. Não, mas tá de boa, a gente tá de Yordle. Porque essa comp já vai pro YouTube, é brincadeira. Moleque, eu tô pensando em postar o VOD, mano. Tipo, postar, tipo, essa aqui tá sendo a terceira partida que eu tô indo pra comp, mano. Acho que eu vou postar logo as três, mano. Porque eu ganhei mais uma, é brincadeira. Mano, não tem como, essa comp aqui tá fora da curva, véi. O que já deve ter cara aqui na minha live, que viu duas partidas e tá indo forçar na Ranked, pô. É brincadeira também, véi. A Zery não entra, né, véi, com um AP. Ele tinha 13 bonecos em campo? Deve ser algum argument que clona as peças, pô. Tem um argument que faz três cópias de uma peça. Lima, Oscar, Lima. Ele fala aqui também, pô. Ele fala aqui também, pô. Ah, cara, eu acho que eu faço GS, não faço, mano? Eu faço. Gostei do Swain no banco, tá no meta. Cara, o que o Swain complementa essa composição aqui é brincadeira, pô. Sério mesmo, véi. Partida passada eu meti essa comp aqui com seis arcanistas, pô. Meu, Victor tinha Gauntlet e Gumi, véi. Foi uma das paradas mais bizarras de todas. E a Renata também era arcanista, véi. Foi realmente bizarro, véi. Acho que eu não vou pular aqui não, mano. Eu quero muito gold, véi. Eu vou no 4-5 só. Eu tô no meta, véi. Esse cara tá magro, não tá não, véi? Eu acho que tá. E lá, o Isaac Ziggs Brand aí me diz como não força comp. Não, tem que forçar, mano. Tem que forçar, véi. Cara, não tô forçando. Tá vindo, pô. Esse banco aqui tá naturalzinho, véi. Não tem jeito, véi. Pior que eu não forcei também. Tá bom, Kylox. Senta lá, véi. Ah, eu lembrei porque eu tava na esquerda. Porque eu queria que meu cork pegasse essa irera. Eu trollei, véi. Ai, não deixou o Silco lutar. Também foi bom, véi. Só o Silco no 7, né, véi? Tá, é agora, mano. Eu tô com muita eco, véi. Será que cabe um Fast 9, véi? Não cabe, né? Nossa, já pensou se passa, mano? Sério. Eu fico maluco. Pode ser a Renatinha também, véi. Beleza. Não, vou trocar, vou trocar, véi. Tem muito par pra hitar também e estabilizar bem, véi. Ah, eu pulei a Serafina. Eu não queria ter pulado ela, não, véi. Calma aí que eu não consegui arrumar tempo. Faltou um Brawler, mano. Eu não achei um Brawler. Ai, eu tô com 3-3-3, véi. O famoso, mano. Eu devo ter pulado algum Scholar também, com certeza, véi. Ai, esse 100-0, mano. Ah, é Forge, mano. Cara, a Monazani no Victor é insano, pô. Mas... Não é Monazani, véi. Sério. Cara, é só um Brawler pra eu parar de coletar, véi. É só um Brawler, véi. Pra acabar o jogo, mano. Uma Rek'Sai, véi. Pode ser uma Ilaoi, mano. A gente tá aceitando, véi. Beleza. O Swain é o charme da compa. E o Caio Law não tem como, velho. Não tem jeito, pô. Esse Brawler dá para o 9? Sim, mano. Dá. Vai 2, mano. Renata 2. Se não der, eu tô maluco, pô. Beleza, Caio Law. Aprende a roletar com o pai, velho. Não tem jeito, mano. Tu tem que dar uma aprendidinha, Caio Law. Moleque, com esse jogo acabou aqui, é brincadeira, pô. Rabadão. Pior que o Apay Scale da Renatinha não é dos melhores, véi. Mas eu acho que é Rabadão nela, né? Acho que é, mano. Vamos ver quanto bom é. Se não, em situações normais, eu colocaria no TK, véi. Ah, mano. Eu nem vou escaltar, véi. Sério. Mentira. Eu tenho que trocar de lado aqui, mano. Porque a gente tá com esse argument aqui, né? Será que eu recuo o time, véi? Acho que não precisa, né? Toma. Entendi. Dando na vai, vale a pena? Vale, mano. Vai tomando, moleque. Beleza. Acho que é algo assim, Cipá. Não, Caio Law, tu tem que dar uma aprendidinha com a Copa e comigo, pô. Sério, não tem jeito, véi. Nossa, olha o tamanho desse cara, velho. Fudeu, eu perco, mano. Fudeu muito, véi. Vai cantando vitória antes mesmo, pô, pra tu ver. Beleza. Falei que veio um TK por round, cara. Que isso, cara? Eu tô me sentindo muito mal, velho. Eu tô me sentindo muito mal, velho. Que isso, cara? O Caio Law tem que aprender um pouquinho comigo a jogar com a Copa, velho. Não tem jeito, velho. Aparentemente o TK virou custo 30. Como que eu perdi esse round, cara? Cara, como, velho? Cara, pior que esse é o buff do mono, não é, velho? Ah, não é static não, mano. Vou de tank. Cara, só um fote do TK. Só não tem nada pra eu aprender. Pior que foi risadinha diff, não foi, velho? Tu fica de risadinha, tu insta-toma, pô. Não tem jeito, velho. Foi risadinha diff 100%, mano. Meu Deus, mano. A espelha da Renata tem range, não tem, velho? 6 hacks. Não dá pra deixar lá no full corner pra pegar ali, então. Não chega, né, no full corner. Ah, beleza. Do cara de bagulho 3 eu ganho, velho. 100%. Então acho que tem que deixar no mesmo lado, velho, dos oponentes. Tipo aqui, agora eu vou atacar aqui na esquerda, eu acho. Ou será que eu deixo assim pra chegar? Será que assim chega? Testar, mano. Mas não vai dar pra saber, né? Pô, o que esse cara aqui rairolou também é brincadeira, pô. Assim, não que eu não tenha, velho. Mas ele também, velho. A gente perde aqui. Ah, e Zix é horrível aqui, mano. A gente é pro 9 agora, mano. Talvez isso, velho. Não quero tirar a meditação do TK, tá ligado? Ah, esse tapetinho, moleque. Desviar o tapetinho. Ah, nossa, o passão não tá muito bom contra ele, velho. Pô, mas o que essa partida aqui tá a mais difícil de todas e foi a que eu mais rairolei é brincadeira, pô. A gente tava brincando, brincando, agora eu tô com medo de bot 4, velho. Não pode ficar de risadinha, né, mano? Não tem jeito, velho. Nossa, mano. Tô achando que eu vou de bot 4, mano. Sério mesmo. Rizadinha pune muito, velho. Oh, eu tô indignado que eu tô perdendo pra esse cara aqui, velho. Eu tenho mata gigantes, tá ligado? Não é possível que eu vá perder de novo pra ele, velho. É que o Maus da Harcass tá muito, né, velho? Tá de boa. E meu TK também não me dá um item, né? Ele me deu o primeiro agora só, velho. É brincadeira, mano. O que o TK só me deu o item agora, velho. Mata gigantes na Zery, by the way. Nem fudendo, velho. O cara morreu. A gente tá com esse cara aqui, velho. Fudeu, mano. Não, o top 4 não tá pago, não, velho. Não é possível, mano. Mano, eu tô muito grande, velho. Ai, o Silco... O Silco ultou, beleza, antes de morrer. Pior que é o top 4, né, velho. A gente morreu aqui. Um de vida, beleza. Top 2, pelo menos. Vai, mano. Cabe um top... Ai, o Silco de Blue, velho. Ai, meu Deus. Dragon Cloth é inútil. Cara, eu vou de static, mano. É, que não é ele. A gente tá com esse cara aqui. Pô, me sinto forte contra esse cara. 4 Scholar, 4 Renforcer deve fazer a boa, não deve? Ah lá, pegou ali, mano. Beleza. 4 Renforcer Diff, hein, velho. Beleza. Cara, Victor 2 eu ganho, velho. Savor da miséria. Agora, nós vamos plantar. Close, velho. Fiquei com preguiça de mexer, mano. Muito lag, velho. Olha o Enforcer, mano. O Enforcer foi bom dessa vez, hein, mano. Não tem como, velho. Ai, a Zery quase morreu, moleque. A Zery desvia muito, mano, do ult da Renatinha, mano. Achei no counter, velho. Nossa, eu não aguento mais jogar com essa comp, velho. Sério. Beleza. Beleza. Aí, vocês estão vendo, cara. Não sou eu, cara. O brand de Morello funciona bem ou a Sonyzão? Eu não sei o que eu tô perguntando pra você, mas agora tudo tem que saber a info, velho. Fala que ele fica targetando o mesmo alvo, né? Talvez não seja tão bom, não. Aperta Tabio, Eric. Acho que é a pop, hein. Meu Deus, velho. E aí, Clear Mind ou Meditação 2, velho? Cara, eu realmente não sei o que é melhor, velho. Eu vou testar, tá? Eu quero ver qual é o valor disso. Puro teste agora, mano. Eu acho que se fosse uma partida de campeonato, eu pegaria Clear Mind, velho. Vamos testar. Só pega em dois alvos. Pois é. O problema do debonair é que o único boneco de front do debonair é custo 3. Então, pra tu rodar no early game é muito impossível, velho. Eu acho que é algo assim, velho. Ah, mano, eu uso por enquanto, velho. Eu perco a Meditação, né, mas... Tá, o que eu mais preciso aqui é a Rek'Sai, velho. Disparada. Ah, e eu perco o valor da Morello fazendo isso, né, velho. Será que a Vex é melhor, mano? Nossa, aquele spot de socialite é bem ruim pra gente. Ah, vai ficar assim mesmo, possivelmente. Eu precisava de um holder bom de Morello. Quem que é um holder bom de Morello no early game? Nossa, esse cara tá gigantesco, velho. Quem que é um holder bom de Morello no early game, velho? Até agora eu não pensei em um bom, velho. Nossa, a Meditação é muito quebrada, pô. Porra é essa, velho. Singed, pô, mas Singed bom é muito forte, né? Nossa, é uma Rick doida, hein? Não tem holder bom de Morello no early game. Tem ou eu tô esquecendo de alguém? Passando aqui pra ver se eu vejo algum bom. Eco. É ele. É o homem. É brincadeira que eu quero uma Rek'Sai aqui, tá? Deixa eu ir dar pré-level aqui. Nossa, pré-level. Eu quero essa static? Não, eu quero esse cor, quer dizer? O carrossel eu quero esse static. Ai, eu vou perder, mano. Beleza. Vou pegar o cor. Que isso, Meditação é muito quebrado, pô. Quero tanto essa gota, velho. Mas não passa, né? Ah, perdi o desempate, mano. Triste. Nossa, essa Meditação pro NAR deve ser insana, velho. Nossa, o que eu quero uma Rek'Sai aqui é brincadeira, pô. Esse Augment aqui é muito errado, mano. Ele nasceu fora da curva já, velho. Porque no pior dos casos ele dá muito gold, velho. E na maior... Tipo assim, como primeiro Augment, né? Como segundo ele já não é tão bom. Nossa, pior que ele tem Sunfire ainda, velho. Vamos, NARzão. Enche ele de porrada. Beleza. Cara, a Meditação do NAR, velho. É a Cal, velho. NARZão, vou conseguir. Não, mas é que o NAR aqui de Meditação, pô, tá muito rio, gente. Se eu pro 6 eu tiro o Eco, é que a pedra não funciona, né? Coloca o Rek'Sai lá, oi. Morela, sei lá, na... O cara que tá top 1 de pezinho. Mano, então... Pezinho não, de Tiny Titans. Então, o que eu ia falar? Esse Augment, ele é bom. Ele é muito forte. Mas eu não acho que ele é bom como primeiro Augment. Porque, tipo assim, você faz Open forte, você perde vida. Só que você não pega prioridade no carrossel, tá ligado, mano? E isso faz muita diferença, velho. Como segundo Augment e tal, ele já tem um impacto insano, velho. Mas ele é muito quebrado, o Sony. Ele é muito forte, sério mesmo. Swing Shot. Não, o Eric tá bugado. Tem que ficar apertando Tab, velho. Tá bugado, mano. Pra desbugar o Shot. Ai, que itens ruins, velho. Moleque, aí foi low roll, velho. Porque eu não quero por itens nas outras peças que não no Ecos, tá ligado, velho. Eu upo aqui, velho. Se eu perder, é pra esse cara aqui, velho. Eu nem sei se eu perco, mano. Ah, eu perco sim, pô. Com certeza. Mas eu não vou pra não, velho. Oh, Nard Meditação, pô. Cara, eu tenho 4 Hextechs se eu quiser muito, velho. Não vale a pena jogar de se vir aqui, mano. Já tem um cara de se vir, velho. Acho que eu mantenho esse board aqui, velho. Eu não vou roletar não, mano. Não, é que o Nard no board com Meditação é muito forte. Depois eu vou tirar ele, né. Mas por enquanto, mano, é ele que tá me ganhando todas as fights. Ele UL tá muito cedo, velho. Olha isso, mano. O problema é esses itens aqui que eu dropei, mano. Ficou nojento isso, mano. Foi muito azar, velho. Sério. Tem algum curso do 3 que me interesse muito aqui? Nossa, esses argumentos são todos ruins, velho. Eu acho que é Battle Mage, velho. Meu Deus. Era Battle Mage, velho. E a gente joga de Renato e Silco aqui, tá ligado? Meu Deus. Ah, mas ele zerou, velho. Ai, sai daí, Nardzão. Triste. Pô, esse argumento não parece muito bom na Vai, não, mano. No Zac também, velho. Eu quero o Static. Ai, velho, ele só tem item de AD, mano. Eu fui obrigado a pegar o argumento de AP, velho. Meu Deus do céu, velho. Ai, eu pego outra capa, mano. Sai. Cara, eu acho que eu vou esperar, mano. Pra slamar coisas. Não, eu vou fazer Dragon Claw, velho. Foda-se. Só porque tu cai contra esse cara, velho. A parte ruim é perder a meditação, né? Mas tudo bem. Nossa, o que esse cara tá forte é brincadeira, pô. Sério mesmo, velho. É que Dragon Claw é um item que eu com certeza faria, velho. Eu tô pensando aqui do que que eu posso jogar com isso aqui, velho. Sério, mano. Com esses itens também, velho. Meus itens tão, nossa, uma lástima, velho. Só o Trindasá, assim, do cara, né, mano? Toma. Toma. Ah, tem o Mousa também. O Mousa segura bem, velho. Morelo. Acho que eu upro e eu tiro esse Echo, velho. E coloco 4x stack, mano. O Mousa não sabe quando você descer. Moleque. Vale a pena colocar tu em shot em vez de hack stack, mano? Acho que não. Acho que a gente tá bem ainda. Vai cortar a gente nos... Algumens e os itens, cara. Ai, agora eu quero passar a Morelo, velho. Sério. Não, vou passar agora não, mano. Acabou de hitar o Twitch, mano. Vou pro Zaki que puxou o Tweetão pra nós. Nossa, o que meu Zaki jogou é brincadeira, moleque. Essa partida aqui tem tudo pra ser um top 3, 4. Talvez um 5, 6, velho. Mas foi porque deu tudo errado, mano. Tipo, os itens e os arguments, mano. Sério, foi brincadeira, velho. E tipo assim, a melhor combi pra eu ir aqui a partir desses itens é a Sivir. Só que tem dois caras já com Sivir irritada, velho. Um cara de Sivir 2 e o outro com par de Sivir, tá ligado, mano? Era pra eu ir melhor, mas, né? Nossa, olha a vida das peças do cara. 3, 4, 5, 4, 15 e meio, na real. Cara, sei lá, mano. É, cara, mano. Cara, eu não quero fazer a Static não, velho. Vou esperar um pouco, mano. Cara, Sivir não vai dar certo, velho. Sério. Ai, caiu o servidor de novo, mano. Tá difícil, hein, velho. Voltou. É emblema de Bruiser, né, velho. Tem jeito, mano. Eu tenho item de tanque já, velho. Só que agora vem o Jailaoi, né, mano. Se já vai. Ah, roleta no próximo round, mano. Seja que Deus quiser, velho. Torcei pra eu dropar uns itens bons, mano. E tipo, os cara de Sivir todos querem Vai também, tá ligado, mano? Ah, esse aqui é bot 4. Eu teria que achar 6 Bruisers. Mas pra isso eu preciso achar a Vai. Esse cara tem 3. Esse cara não tem nenhuma. Tem uma, nenhuma. Ah, dá pra achar, mano. Esse cara tem uma. Esse cara tem uma. Cara, sei lá. Olha os meus itens. Eu tenho 4 capas, velho. Que bagulho bizarro, mano. Meu Deus, mano. Vai, cara. Engoliu, mano. Faltou o Twin Shot, né, mano. Não, 4 capas aqui faz sacanagem, mano. Sério. Não, 4 capas aqui faz sacanagem, mano. Acho que eu não ganho de ninguém aqui. Meus álgumes ficaram tenebrosos, velho. Eles ficaram muito, muito, muito ruins, velho. E uma vai, mano. Acho que vai ficar relativamente ok, velho. É, não vai dar, não. Nossa, a gente perdeu esse round até, velho. Brincadeira, mano. Brincadeira pra caralho. 0 TK e 4... É, 4 TK e 0 vai, mano. Isso é louco. Pelo menos a gente vai de quinto. Ah, eu quero esse Silco, velho. Se passar, né. Era só uma vaia aqui, mano. Sério, pra eu ficar gigante. Beleza. Agora é só não perder mais nenhum count, tá ligado? Será que eu queria tirar essa... Nossa, olha esse cara que a gente pode enfrentar, mano. Tentar fazer o cara errar o ult, velho. Ai, era pra TK engolir a Irelia, mas tomou o Enforcer. Ah, não ganho não, velho. Ou será que eu ganho? Beleza. Cabia o Vitor 2, né, mano? Mano, olha os... O cara tá de rato, sete innovators. Olha os augments do cara, velho. O cara tá de Tiny Titans e pezinho, velho. Pensa em alguém que tá jogando pra top 4, pô. Acertei, não acertei. Nossa, olha os augments desse cara, mano. Keepers, eco... Esse cara assim tá uma pica, velho. Pior que o Alistar dele tá de Dragão Clown, né, velho. Beleza. Beleza. Ai, morre, morre, por favor, velho. Não tem nada pra eu alimentar, seja bom. Manovel é insano, velho. Hextech Emblem. Bebonair. Manovel é insano aqui. Cabe o Vitor 2? Não cabe, velho? Ai, problema vai. Não ia irritar mesmo. Tá de boa. Cara, então. Eu não posso pôr itens... Inclusive foi troll que eu tenho feito isso aqui, né. Emblema de Hextech, velho. Não consegui escaltar a tempo, mano. Ai, tomamos pezinho, velho. Pezinho não, tapetinho. Ai, é... Torce pra arirar os outros ultis, mano. Beleza. Top 4? Torce pra arirar os outros ultis. Beleza. Beleza. Uh. Tá pago, moleque. Ai, esse aqui vai dar MR, mano. Ficou contra um cara de AD, velho. Não, agora a minha história acabou, pô. Sério, velho. Se bem que eu posso assinar para o Social Light, né, velho. Ele não vai... Ah, pensei que ele ia atirar, velho. Ip. Vitor, eu tô... Morre, rato. Morre, rato. Ganhamos, velho. Essa aqui não é a melhor comp do pet. Eu tô maluco, pô. Sério, velho. Eu não quero tirar a meditação dessas peças, tá ligado? Acho que é o Pornosaki, velho. É Limear da Noite, no caso. Nossa. Isso mudou minha vida agora, hein, velho. Beleza. Não, eu não paro de mexer no cabelo, pô. O tempo inteiro, não tem jeito. Deixa eu vir em cá ali, sim. Eu quero essa Zephyr, mas não paro. O cara pegou errado, o cara pegou errado, velho. Beleza. Cara, eu tiro a meditação agora, certo? Tiro. Trolei na alimentação, velho. Era pra ser alimentado com um custo mais alto. Akinatinha avançou. Não é possível que eu vou ganhar essa partida, cara. Sério. Cara, eu queria dar armadura, na real, velho. Não tem nenhuma. Ela tem que tirar do Social Light. Ele tem que tirar do Social Light, velho. Senão vai ser troll pra ele. Ai, eu errei, velho. Nossa, mas eu errei por, tipo, besteira, velho. Eu errei o clique, mano. Eu sabia que era ali embaixo. Ah, acertão, mano. A gente é muito bom. Esquece que eu falei, velho. Essa comp aqui, velho. Lé, que que é isso, velho? Vem, Silco, dois. Papo reto, velho. Vai dois, então. Pode tirar vai dois. Não, eu pôo dois carers dele, velho. Ai, ganhamos, ganhamos, velho. Foi oito quase, velho. Não tem como, velho. Deixa eu pegar aqui os itens antes de ir, mano. Não vai dar merda. Ai, dois bastões. Calma, é ali que eu dropei. Bastão, bastão, gota. Ai, velho. Eu queria testar esse Electro Charge pra saber se ele é bom, mano. Eu não gosto de Exile agora que existe Silco, mano. Inclusive, essa é uma interação terrível, já que o Silco entra em literalmente todas as composições. Tá ligado? Já que o Silco entra em literalmente todas as composições, Exiles tá meio ruim, velho. Por que? O que está esse Electro Charge aí? Ai, velho. Esse Start, não, mano. Nossa, eu não tenho um Slough, velho. Calma aí, o que eu vou locar essa loja aqui é brincadeira, pô. Eu vou colocar minhas ordens. Não, não precisa deslocar. Eu give esse Blitz, não? Isso aqui é melhor, mano. Feitar a luz no começo, eu tô prestes a estabilizar, velho. Eu acho. Talvez eu me arrependa muito de ter feito isso, mano, mas... Ah, eu vou me arrepender, pô. Esqueci que eu tô com esse Electro Charge, mano. Era a minha chance, velho. Eu trollei, mano. Pô, eu tinha uma peça mó tanque, velho. Eu trollei, velho. O Cork tá bom, não tem... Ah, Cork e esse aqui? Ele é ok, mano. Acho que o Bastão vai aqui, porque eu quero a Static no Cork, mano. Cork tem mais AS, velho. Cork é um bom holder, velho. Comp de Cork já é mais difícil. Eu trollei bastante, mano. O Electro Charge no Darius 2 ia ser insano, velho. Provavelmente a gente ia estricar full. Mas é, jogando e aprendendo, não tem jeito. Meu Deus, velho. Cara, tá dando tudo certo hoje. Eu tô começando a ficar com medo, velho. Sério, mano. É só level IGP aqui. Se eu pegar a Static, acabou o jogo, velho. Eu tô começando a ficar com medo, velho. Ai, caí enquanto o level 5, velho. Ai, foi tão quase, mano. Ai, olha a vida das peças dele. Ai, velho. Eu quero muito essa Static. Nossa, mas tá num Lucian. Não vai passar, velho. Agora eu tô arrependido de ter colocado a Gota no Cork. Esse pack a Static era melhor no Lucian. Ah, não deve ser, não. Tá de boa, tá de boa. A gente tá ficando gigante, mano. Só a popzinha 2 agora, papo reto. Gostei do Electro Charge. É um bom álbum interior game. Era pra gente estar bem melhor, mano. Se eu tivesse com o Darius. 7, 9. Nossa, eu queria ganhar esse round, mano. Sim, pelo menos eu já tenho GP. Senão eu ia ser muito punido por ter botado a Gota. Nu. Olha o tamanho desse cara, pô. Pior que esse lobby como um todo tá grande, velho. Ah, eu queria tanto ganhar esse round. Fazer 10. Pior que é um bom álbum pra jogar de Brawler, eu acho. Ok. É brincadeira o que a Leona aqui faria por mim, né, velho. A Leona ataca muito mais que o Blitz, velho. Eu give o Scrap, então? Acho que eu give, velho. Será que vai demorar muito pra ter valor? Ah, eu caí contra o cara mais forte do lobby, pô. Olha o tamanho desse cara, pô. Putaria, o cara tá de 5 sindicates, velho. Quem que vai matar isso, pô? Olha isso, eu não mato uma peça, velho. Eu tenho uns caras abençoados, às vezes, né. Pior que nem pra trocar o electric charge eu trocou direito, velho. Loss, win, loss, win, loss. Nossa, essa partida tá ruim pra gente. Ainda bem que pelo menos a gente tá de Yordle, velho. Pelo menos. Tô me pensando se esse Double Vex vale a pena, mano. Tá difícil construir Bord com Vex e Ziggs agora. Acho que não vale a pena não, mano. Vamos lá, hein. Será que eu faço uma Solari, mano? Precisava dessa Pop 2, pelo menos, mano. Tô sem front. Nossa, quanto par, mano. Acho que eu vendo essa Leona. Acabou fazer isso aqui, mano. Senão eu vou sangrar muito, eu acho. Esse lobby tá bem forte. E assim eu fico grande, eu acho. Principalmente se eu conseguir trocar esse GP por um Lucian. E pôr o Swain no campo. E fechar meus pares também, né? Tô com três pares. Acho que tem uma Niko também, não pode esquecer disso. Nossa, muito par, velho. Outro par, velho. Moleque, não existe isso, velho. Sério, mano. A gente vende um Dara se a gente perder. Achamos, Sonyzão. A gente tá com o Start, velho. É ele. Tamo na base, tamo na base. A gente precisa ritar nossos pares só. Tem um cara no meu lobby desilado com as peças em grupo, eu ajudo ele? Ajuda, mano. Eu sempre ajudo, mano. Quando tem item no campo do cara e ele não vê e tal. Isso aqui não é muito bom pra mim. Rich que é Richer nesse ponto, velho. Cara, não sei se isso vai ser bom, velho. Esse argument é muito ruim. Esse aprimoramento aqui, ele é muito bom como primeiro. Mas depois do primeiro, ele só é ruim, velho. Sério. Pelo menos todas as vezes que eu peguei, tem sido péssimas, velho. As experiências, mano. Tipo, eu peguei um Rich que é Richer piorado, basicamente, né? Porque eu não vou pra 70. Peguei 12 de Gold, de forma geral. Aqui o cara curou a vida. Nossa, mano. Ele pegou Dark Star com isso, cara. Meu Deus. Ele vai ficar muito gigante, velho. Ai, velho. Não queria uma morela, não costuma. Pior que no Ziggs é bem ruim isso, mas... Poderia vir no TK naquela hora que podia, né? Não era pedir muito, velho. Era? Não era. Bom, a gente tá forte. Não sei se a gente tá forte a ponto de não perder pra ninguém, mano. A gente tá decente. Opa. O mais importante é a gente vai na faculdade pra saber que horas que a gente vai amanhã. Perdemos, né, mano? Perdemos nada, moleque. Ah, e se eu ganhar o próximo round vai ser tão bom. Estéreo. Eu não sei qual que é o meu próximo level, mano. Não, não é federal. A gente nunca chegou nessa parte, né, o Sony, de saber qual que é o level 7. Deve ser, sei lá, uma cena da vida. Que isso, o Blitz puxou o meu cork, velho. Como assim, cara? A gente ganhou, né? Please. Se pá que eu tiro o Ziggs e ponho o Echo mais Vex. Talvez só o Darius, mano. Echo mais Darius. O que é o Ziggs e ponho o Ziggs e ponho o Ziggs e ponho o Ziggs e ponho o Ziggs. Ah, cara, acho que é isso aqui mesmo. Armadura no Blitz, né? Lucian, pra começar aí, pra se vir. N.A. dica, velho. A gente já tá de Lucianzado aqui. Cara, inclusive, velho. A gente tem que se vir 2 se a gente quiser, né? Cara, Vex 2 deve tankar mais que o Darius, não deve não, mano? Ah, deve, mano. Só que eu não tô escaltando, né? Eu tô viajando, velho. A gente perdeu aqui, né? Esse cara tá hitadaço, ele roletou a full, velho. Uma hora a gente ia perder. Já até sei o que vai rolar aqui, velho. A gente vai ficar perdidinho no 8, mano. Porque a gente nunca sabe o que a gente tá procurando direito. Nossa, os itens estão bem merda, velho. A gente não tem tempo de dano, velho. 4, 5 itens, mano. Deixa eu tirar aquela invertida padrão, tá ligado? Quando você não mexe no campo há muito tempo, velho. Esse pack era só tirar a pop e ter colocado Darius, né? Agora que eu lembrei, velho. Ia ser melhor, com certeza. Alguém de keeper troc... Ah, padrão. Alguém de keeper você nem mexe no board, pô. Sério mesmo, velho. Mano, esse cara aqui, velho. Esse Darius dele, mano, tanca muito, velho. Agora é a hora que a gente fica perdido, mano. Já vi tudo, velho. Nossa, o que eu quero é esse Victor aí. É brincadeira, pô. Eu não vou conseguir ter essa tampa, mano. Mas a gente vai ter que jogar com a culpa de novo, não vai ter jeito. Ah, eu só quero matar algumas pés aqui, eu não pretendo ganhar de ninguém nesse ponto. Ai, era só o Blitão ter morrido, velho. Eles entregam a comp, pô. Se não é Blue Battery, eu tô maluco, pô, sério. O pivote de milhões, tá? A gente tem mico com qualquer coisa. Moleque, como que a gente tem? Terminou com a culpa, cara. Eu nem tava pensando nela, velho, sério. Eu juro. Que isso, cara? Mano, a gente tá de Blue Battery, velho. É muito insano, pô. Não veio um PKzinho, pô. É brincadeira esse jogo também, né, mano? É brincadeira esse jogo também, né, velho, né, velho, né, velho, né, velho, né, velho, né, velho, né. Caraca, o fã não é minha, velho. Eu nem niquei, tá ligado? Eu nem niquei, pô. Tem que pensar na qual das cinco campeões dessa comp você vai postar. Eu vou postar o VOD inteiro, velho. Eu já tenho título aqui, ó. Cadê? Fui do diamante para o mestre forçando essa comp em um dia. Detalhe, talvez o mestre vire grande mestre, velho. A gente não sabe, hein. Desvião no tapete, mano. Beleza. Itenzinho do TK, beleza. Cadê o cara que tava de Dark Star lá, mano? Alguém give o Dark Star, velho. Ai, tem outro cara de tapete, velho. Desviando no tapete, velho. Ai, tem três caras de tapete no lobby, velho. Ai, a gente desviou de um e tomou do outro, velho. Pior que o Victor de tapete, talvez ele dê um ult tunado, mano. É, não foi muito tunado, mano. Ulta de novo aí, Vitão, pra nós, velho. Beleza. Beleza. Nossa. O que eu quero aqui? Tem de tanque, né? Essa Frozen Heart também é insana, mano. Tem uma galera de melee. Ainda vou solar esse pá, velho. É que tá divertido jogar com essa comp, velho. É divertido fazer uma comp sozinho, tá ligado? E não disputar ela. Tomei, né? Difícil de posicionar uma comp inteira contra esse cara. É que sai três. Qual que é a mutante? Não, mas é que olha os meus augments. Pô, sério, ficou insana. Essa Blue Battery prismática, pô, ela é bizarra. Acho que eu perdi aqui. Ela é bizarra, mano. Sério, velho. Beleza. Amanhã vai ter três, dois fazendas. Essa, esse que é o segredo, Renanzão. Eu tô jogando na NA, cara. Tá de boa, velho. Ai, acho que eu vou dar esse cara aqui, velho. Dizendo de vida, velho. Tapetinho, socialite. Vou trocar de lado. Desviando o tapete, beleza. Beleza, amigão. Explana a Sprat mesmo. Cara, foi o que veio. Não, essa parte daqui, eu nem queria estar indo pra comp, pô. Eu tava indo pra Sevir, velho. Eu juro, velho. Cara, explana a Sprat e foge pra NA. Perdi, velho. Pra Ary, mano. Ary é counter, velho. Pra Picclaw. Eu me pergunto, sabia, ou... Se... Eu acho que o level 9 dessa comp é dropar isso. Não, é... Cara, eu não sei qual que é o level 9 da comp. Porque, tipo... Eu queria pôr Jace. Mas se eu dropar isso pra pôr Jace, não faz sentido eu manter isso, velho. Sei lá. Ary lagou. Ary é counter? Não, nada a ver. Olha esse cara. Olha esse cara de Dark Star, mano. Com esse argument aqui de Woodland, velho. Sério. Esse cara tá insano, pô. Beleza, ganhamos dele. Ué, mas se tu tá roletando 50 de Gold no 8, esperando encontrar Silk e Victor... Pô, não é certeza de que vai vir mesmo, pô. Tu tá roletando no 8 a Praia de Lendária, velho. Cara, eu acho que é o Jace, mas, tipo... Esses três Enforcers, eles me dão gatilho, velho, de ver. Eu nem vi se eu alimentei o TK. Acho que não. Porque o Jace dá AS, velho. Tipo, o sonho seria eu ter uma Caitlyn e tirar o Swain, velho. Mas, né, eu não vou achar uma Caitlyn no 9. Ai, quase. Não sei, velho. Ele tá petindo o cara. Ah, nossa, o Possum não tá bom contra ele agora, eu acho, velho. Mas o que o TK tá ruim atualmente, mano... Eu digo num contexto geral, é brincadeira, pô. O TK não dá item mais, velho. Tu tem que alimentar muito ele pra ele começar a ter valor, velho. Tipo, muito, velho. Olha isso, ele só foi começar a me dar item 200%, velho. Beleza, tapetinho. Vai tomando esse salve aí. Tem um Jace de tapetinho também, velho. Posso pôr quatro Arcanistas, velho. Já que pegaram o Jace. É, eu pulei um Arcanista, velho. Mas veio a Ary. Não vou conseguir fazer tapetinho a tempo, eu vou. Mas era no Zack. Meu Deus, a Irelia é mutante, velho. O cara perdi esse round, não tá esperando perder esse round não, pô. Ai, tem dois tapetes, velho, sério. Ah, ficou meio bosta isso. Não sei porque eu fiz isso, né. Ganhei uma N1, hein. Tipo, beleza. Tomara que o cara da Ashe ganhe. A gente tá bem humano? Não. Ai, mas não vai morrer, velho. Ai, Sunfire, que gosto. Não, o Silco é muito forte, velho. O Silco vai ter uma Nerf 100%, né. Sério mesmo. Ai, deixa eu comprar o Brand, mano. Essa Arya não faz nada por mim, velho. Cara, eu não ligo pra isso não. Será que eu devia ter nickado, mano? É que como eu era esse cara de Ashe, eu pensei, ah, eu não perdi pra ele na última, eu não vou perder de novo. Mas eu tô com medo agora, velho. Meu TK não fez nada, velho. Nossa, eu vou tomar 100x0, velho. Ai, meu Deus. Ulta, Victor, pelo amor de Cristo. Beleza. Ih, ganhamos. Beleza. Beleza. Vamos set up, velho.